E o Paraná é o sexto em passes errados, o São Paulo é apenas 15º, olha o Aloysio, tentou o tiro direto no braço, gol do São Paulo! Gol! Aloysio ganhou a jogada na intermediária, a bola a Kiko, veja que lançamento lá de trás do Richarlison, a bola a Kiko, o Aloysio ganha ali no kick da bola, e aí solta a bomba de pé direito, Flávio foi, não achou nada, a bola no cantinho, o Aloysio abre o placar da marca dos 28 minutos, São Paulo 1, Paraná 0, Maurício Noriega. O Aloysio ganhou um presentão do Toninho, Toninho vacilou feio, perdeu o tempo de bola, o Aloysio estava mais ligado, conseguiu aproveitar isso enquanto o Toninho se esborrachava no chão e foi muito feliz no chute. Leandro faz a inversão da jogada lá pela esquerda com o Dagoberto, Richarlison vai passando, o Dagoberto preferiu atrás, Jorge Wagner, de novo o Dagoberto, dominou, fez a finta, abriu espaço, vem a batida, golaço! Gol! Gol! Gol do São Paulo! Da Goberto! Linda jogada do São Paulo, a toca de bolas ali na entrada da área, Dagoberto foi passando, driblou dois, bateu cruzado, sem chances para o goleiro Flávio, na marca dos 33 minutos, o São Paulo amplia, São Paulo 2, Paraná 0, Maurício Noriega. Como é bom ver um jogador como o Dagoberto, que ficou tanto tempo parado, que é muito talentoso, voltar a jogar futebol no seu nível, no nível que ele sabe jogar. A bola sobrou para o Souza, pode até bater, preferiu o corte, foi pelo dentro, fez fila, vai pintar um golaço, a batida! Gol! Gol do São Paulo! Gol de placa de Souza! Ele saiu driblando, passou pelo primeiro, tirou o segundo, limpou o terceiro, veio o goleiro, ele bateu roladinho no canto, na marca dos 31 minutos, para levantar o torcedor do São Paulo, para arrepiar todo mundo no Morumbi, Souza! 3 para o São Paulo, 0 para o Paraná! Olha isso, Noriega, quem trocou por ingresso o produto, tem que sair lá fora e pagar o ingresso para ver esse gol, hein? Sem dúvida, não tem nada para falar, só ver de novo, quantas vezes puder ser mostrado esse gol, que para mim é o mais bonito do campeonato até agora. Inverte para o Elvis, olha só, olha o São Paulo como dá o bote, de novo com o Richard, Dagoberto passou pelo meio, vai embora o Souza, tocou para o Dagoberto, saiu o goleiro! Gol do São Paulo! De novo, Dagoberto! Mas pode dar meio gol para o Souza, outro meio gol para o Richard, de vida este gol! O bote na saída de bola, arrancada para dentro da grande área, Dagoberto chegou livre, ele a bola, o goleiro foi só bater, na marca de 17 minutos, o que era uma vitória certa, virou goleada, São Paulo 4 para na 0, Maurício Noriega, de novo numa saída de bola equivocada de um dos fraquinhos laterais do time do Paraná, o São Paulo apertou, nesse caso o erro foi do Elvis, e o Souza, que há muito tempo não jogava tão bem assim, andava apagado o Souza, hoje faz uma grande exibição e ofereceu o gol para o Dagoberto fazer. Perto da expectativa, se imaginava que 40 mil pessoas viriam, mas está bom, 36 mil e 500. Olha o Aloysio, ganhou a dividida com a zaga, foi para a arabatida! Gol do São Paulo! Outra vez Aloysio, de novo uma disputa de bola, mano a mano, zagueiro com o Aloysio, você vai rever, de novo, vai mole para a bola o jogador do Paraná, e aí o Aloysio dominou e bateu cruzado na marca de 22 minutos. São Paulo, 5, Paraná, 0. Maurício Noriega. Foi praticamente um repeteco do primeiro gol do São Paulo, o primeiro gol do Aloysio no jogo. A ingenuidade de alguns jogadores do Paraná, nem sei se é ingenuidade, talvez a fragilidade técnica, né? Impressiona, o Aloysio não tem nada a ver com isso, está em ótima fase, fez mais um. Toca para trás, a chegada do Leandro, pode até bater, preferiu rolar na área para o Borges, girou em cima da marcação, conseguiu bater, o desvio na trave! Gol do São Paulo! Leandro! Na bola cruzada, viu o desvio do zagueiro, pegou na trave, e aí no rebote o Leandro vinha chegando só para empurrar. Você está revendo aí, o Borges cruza, o Beto tenta tirar, a bola pega na trave, Leandro completa! Na marca de 33 minutos, São Paulo, 6, Paraná, 0. E aí o Leandro vai para cima do escudo do São Paulo, deita-se sobre ele, beija, abraça, faz carinho, e aí a torcida vai...